Você faz parte de uma grande família Que muito pode se orgulhar É a família obrigada e muito amiga Da portuguesa querida Muitas obras vai realizar Pelo esporte brasileiro Um grupo verde espetacular Esportivo, recreativo Clube de tradição É o clube da amizade Orgulho da cidade O clube do coração Viva Lusa, Viva Lusa Clube esportivo e social Portuguesa, Viva Esportos Orgulho do esporte nacional